O que nos traz aqui hoje, boa tarde aos dois criadores deste calendário que estamos aqui para esta conversa para percebermos qual foi o princípio da criação do que é este calendário de 2021, uma criação do Rogério Samora e com fotografias da Margarida Dias. Vou rapidamente te lançar uma pergunta ao Rogério, visto que a concepção, a ideia surge da tua cabeça e de onde é que veio, onde é que é o lugar dessa ideia e desse ponto de partida? Durante o período do confinamento, por isso o último estado de emergência em que ficámos confinados às nossas casas, aos nossos espaços, eu como moro perto da serra e tenho um animal de estimação, saía normalmente para passear o meu animal de estimação e para apanhar ar e comecei a visitar vários espaços abandonados que existem pelo país todo, mas existem alguns perto de mim. e eu acho que só me lembro de ter visitado espaços abandonados quando era miúdo, para brincar, às escondidas, e comecei a ver esses espaços abandonados cheios de objetos, está aqui a Margarida que não me deixa mentir, de álcool, de objetos estranhíssimos, como se tivesse havido ali uma vivência que já não estava lá. Convém também dizer, desde já, que não há nenhuma fotografia no calendário que tenha algum objeto que nós tenhamos levado para os locais abandonados. tudo o que está nas fotografias estava lá. Não mexemos, não deixámos, não levámos. Limitámos-nos a atirar-me e a Margarida a fotografar. E durante esse período eu disse, mas, e não via ninguém? Só via carros de polícia, da GNR às vezes? Não via ninguém? E eu perguntei-me, será que eu tenho que abandonar o meu corpo àquilo que está abandonado para me sentir livre, para me sentir não vigiado? Será que é isto que eu tenho que fazer? E como é que eu vou sobreviver depois, se não tenho acesso a nada? Nem à água potável, nem a alimentos. E comecei a pensar a Margarida, porque a Margarida, acho que eu te disse isto, gosto muito de ti, e és uma excelente fotógrafa, meus parabéns. Obrigado por me acompanhares há 20 e... 25 anos, faz para o ano, 25 anos. Exatamente, faz 25 anos que nos conhecemos, que foi no Madeirato Cantábila. E lembrando a Margarida disse, Rogério, tens que fazer alguma coisa. E foi assim que tudo começou. Tens que fazer alguma coisa, tens que fazer alguma coisa, tens que deixar alguma coisa, tens que partilhar o que estás a sentir com os outros. Acho que nós não nos podemos esquecer que a liberdade é um bem muito valioso, do qual todos usufruímos, mas que está a ser posto em causa. E é isso. Acho que o objeto que aqui está é um... É um grito, é um sufoco, é um abandono. E essa tua ode à liberdade, como de alguma maneira, que se transformou, é um despojamento e uma nudez do teu corpo nestes espaços abandonados, em que tu próprio quase que personificas esse mesmo abandono. É um corpo abandonado ou abandono. Sem nada. Sem nenhum bem material. Sabes que também durante o confinamento, e acho que não fui só eu, todos nós nos apercebemos que nada é dado como garantido. Nada é garantido, não é? Nada. De repente vem um ser invisível, vivo, que te fecha em casa. Os poderosos têm medo desse ser. Os Serviços Nacionais de Saúde estão em risco de colapsarem, não é? E o corpo é tirado, é jogado, mas a Margarida falará melhor disso. O corpo é jogado para o que existe, abandonado. Ou seja, não sei se há felicidade, há sobrevivência. Há uma luta imensa pela tua sobrevivência. E é que o lugar, Margarida, naturalmente, ao teres, já conhecias e acabaram de lhe dizer, que partilham não só uma amizade, mas profissionalmente um universo de 25 anos. Portanto, fotografaste variedíssimas vezes o Rogério. Como é que foi, antes de mais, como é que tu chegas ao projeto e aceitas o projeto? E depois, como é que é fotografar... Tanto é verdade, tanto é verdade. Este Rogério despejado numa cena completamente diferente. Não, eu tenho que contar então a verdade. E a verdade foi que eu, a primeira vez que o Rogério me falou no projeto, eu disse, nem penso, estás doido, não vamos fazer isso. Mas como ele é muito pertinário, persistente, ai, vamos, vamos, vamos fazer. E fomos, e ainda bem que fomos. Depois, o que eu senti, à medida que o trabalho foi avançando, foi que eu estava a fotografar... Podia estar a fotografar uma peça de teatro. Que o Rogério era o protagonista naquele abandono e naquele desespero e naquilo tudo. E foi tudo muito rápido. Sem luz, sem produção alguma, nada. Só nós os dois. Só nós os dois. E uma angústia muito grande. Foi tudo fotografias muito rápidas tiradas, porque ele também tinha muito preciso... Muitas das fotografias, ele sabia muito bem o que é que queria fazer. E pronto, e foi um desafio imenso. Foi o mês todo de agosto misto. Sim, foram cinco sessões. Cinco sessões, mas... Última, uma hora e meia. Sim, mas muito dolorosas de... De parte a parte. Parte a parte, sim, mas mais dele. Há uma coisa muito interessante, quem vê, e com certeza quem nos vai ouvir, vai ter a possibilidade depois de desfrutar das 13 fotografias que estão no calendário... Desfrutar, guardar, usar... Lembrar, lembrar... Eu espero que este objeto faça, pelo menos, as pessoas pensar. Não lhes peço que o amem ou que o odeiem, só lhes peço que olhem para ele, o observem e que as faça pensar. Pensar no fome, que é o flagelo das próximas décadas. Pensar no abandono. Pensar no futuro. Não sabemos se o futuro são gerações ou se são casas abandonadas. Não sabemos, não é? Desculpa, interromper por isso. Não, não, não. A ideia aqui era também perceber, do seu ponto de vista da concepção, e vamos lá chegar, porque depois temos aqui a rede da emergência alimentar, que é fundamental percebermos isso e que tem muito a ver com o projeto e que já fomos desvendando algumas questões, mas há uma coisa muito particular, do seu ponto de vista da concepção fotográfica e do momento da captação da imagem, das fotografias que têm a ver com a luz, que é uma característica também da fotógrafa aqui, da Margarida Dias, quem conhece o trabalho, que tem muito a ver com esta relação com a luz. É muito curioso, porque ao estar nas casas abandonadas, ao vocês terem também aqui desvendado o facto de não haver uma grande produção, quer dizer... Não, não há nenhuma. Não há nenhuma, não é? Não há sequer uma maquiadora, um cabeleireiro, não há nada. É duro, não é? É uma coisa dura. Sim, eu dou-te só o exemplo. Nós combinávamos em minha casa às nove da manhã para sairmos e eu tentava, não sei explicar por que razão, a Margarida sentia-o na pele, adiar, 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 porque me custava... Incomodou-me, desassossegou-me. Inquietou-me. Inquietou-me, fez-me mal, magoou-me. Entendes? Mas a Margarida falara disso, porque... É não teres nada. É... É não teres nada. Estás no vazio. Por isso eu adiava... É estares abandonada. É não teres nada. Não teres amor, não teres ninguém, não teres nada. É teres que te manter vivo. Ou porque te pedem para te manteres vivo, ou porque te queres manter vivo. Ou à espera que a morte te leve. Entendes? É muito estranho. E desculpa. Porque às vezes era tipo... Queres mais um café? Queres mais um café? Queres mais um café? Nunca bebi tanto café. E saíamos de casa ao meio-dia. A Margarida chegava lá às nove. Porque eu não queria... Ao meio-dia é boa vontade. Às vezes. Eu não queria ir. Entendes? É um querer e não querer. É um ter que ir, mas não querer ir. Sim. Porque me incomodava. Incomoda-me. Mas o objeto em si, acho que através dos doze meses, e das doze fotografias que aparecem, apercebe-se esta construção. É uma construção visceral. E isso é... Eu acho que é latente em todas as fotografias. Mas voltando aqui à questão do... Que é uma coisa muito interessante. Que é as casas, quando nós vemos, e destes lugares onde és fotografado, há uma luz que te espaça. E te espaça por todos aqueles lugares em que uma casa abandonada, que supostamente deveria ser um lugar de proteção, já não é. Porque está abandonada, não é? Já não tem janelas. Não tem telhado. Já não tem telhado. E é por aí que te espaça esta claridade e esta luz que incide depois no teu corpo e em partes do teu corpo, depois ao ver-nos. E aqui a questão de... A permanência do branco. Sim. É uma coisa quase oriental, não é? Porque... Só uma única fotografia que existe, um negro latente, mas há o branco. Esta presença do branco. Teve quase para se chamar... Podemos explicar nos dois. Porque... Sim. Tu queres falar tudo? Não, não. Eu prefiro que tu fales. Tu falas muito bem. Teve quase, quase, quase... Ah, e tu fotografas muito bem. Teve quase, Margarida, e a Margarida é testemunha disso, para se chamar lá Grêmios Brancas. Correto, Margarida? Corretíssimo. E depois que tivemos uma grande discussão e chegámos a este 202.1. Porque isto... Neste projeto... Este projeto, se calhar, vai ter o 202.2.3.4.5. É isso que nós queremos fazer. E será sempre um apelo, um grito sobre algo. Então, um projeto de continuidade, de alguma maneira. É, é. Não faz sentido fazer alguma coisa e morrer ali. Para mim, na minha cabeça, as coisas... Como já tenho 61 anos, as coisas têm que ter algum tempo para eu me manter vivo. A arte, ou a fotografia, ou o que tu quiseres, mantém-me vivo. Eu saber que vou fazer um filme daqui a 10 anos, então eu não posso morrer nos próximos 10 anos porque tenho um filme para fazer. E é verdade o que eu te estou a dizer. E o branco... O que o branco significa, para mim, a paz, a maternidade, a ausência de tudo. O branco também é belo. E também há um luto, não é? No Oriente, na Política Oriental... Também há o branco enquanto luto. Mas é como se o branco fosse o princípio. E esta capa, tu não percebes se isto é... Não percebes. Eu próprio olho para esta capa e... E fico a olhar para ela a perguntar-me o que é isto. De onde é que veio esta chuva branca, estas lágrimas brancas, este leite branco, esta vida branca? Não sei. Simultaneamente é muito engraçado porque quando eu olho para esta fotografia vejo o rosto, naturalmente, do ator, mas simultaneamente o desvanecer de alguma coisa. E, portanto, acho... Metaforicamente é muito bonito. Leva-nos para... Poderíamos viajar... Não é fácil levares com um balde de tinta de água branca sem nunca teres levado e sem saber do que é que vai acontecer. Certo, Margarida? Certo, certo. Uma vez o sorriso sádico, perverso, da fotógrafa que por trás da lente sorria enquanto clicava. Claro, mas ela tinha espaço para isso, não é? Falou sobre o branco. Não, mas não é verdade. Não estava a sorrir nesse sentido, só um bocadinho. O branco, que, curiosamente, é uma coisa da qual eu fujo nas minhas fotografias. Este calendário é um calendário do qual tu fugias e fugiste. Eu falo em fugia porque gosto mais do outro lado, do negro. Só que eu acho também que depois... Daí eu ter algumas fotografias que é tinta de água preta. É uma homenagem à Margarida. Não. Mas depois com a luz, com a luz, eu acho que se deu a volta a tirar daqui a estar tão branco quanto se calhar o Rogério teria imaginado, mas que depois também aprovou, obviamente, e que gostou. Mas eu... Fugimos, naturalmente, um bocadinho das zonas mais iluminadas. Era o refúgio da casa à sombra de preferência. sendo uma fotógrafa muito ligada apesar de teres fotografado imenso teatro nacional, atores, cena, o teu trabalho, e que é o teu trabalho, mas alturalmente és muito uma fotógrafa do lugar da natureza morta, do estúdio, do lugar do estúdio, do lugar do teu universo. Eu vi muito, conhecendo de alguma maneira o teu trabalho, vi muito este corpo, não em todo o momento, mas sendo fotografado quase como uma natureza morta. Viva, mas uma natureza morta. Logo, provavelmente, essa relação... Um corpo abandonado ao abandono. Não, este calendário só poderia ter sido feito para já, porque, pronto, eu estou nu em todas as fotografias. Há uma altura em que a Margarida, acho que posso contar, disse, não precisa de estar nu, Rogério, porque só te vou apanhar da parte de cima como combinámos. E eu fazia questão de sentir a nudez abandonada. Só para mim é que fazia sentido. Se eu estivesse com os boxers ou com um calção de banho ou umas calças, eram... Tu mudavas quando ficavas nulo, havia uma tensão... Há uma tensão e há um pudor. Um pudor que eu desconhecia até do Rogério, que imaginava que ele tivesse eventualmente mais à vontade com isso, mas não. Mas a nudez e com a nudez. O espaço de representação aqui é diferente. É. É uma coisa muito dura e é muito visionada. É mais do que um espaço. Exatamente. Nós fomos a mais... Fomos a vários espaços. Sim. Esta segunda pele a uma das fotografias que é uma segunda pele em que tu te... quase um... um casulo que tu crias com uma estrutura em torno que acho que é absolutamente incrível. Obrigado. não só emageticamente como depois toda a construção fotográfica e a beleza é incrível desse mês que é o... Não podemos falar de meses, mas vamos agora... Eu já ia dizer. Agora, talvez, falar de coisas que aconteceram engraçadas. Sim. Não sei se tu sabes, Luís, mas pronto. A fotografia, após a fotografia de dezembro, a Margarida foi-se embora. Desapareceu. Só há um exemplar dessa fotografia. Sim. Porque a Margarida disse... E se calhar ela tinha razão que nós quando começámos isto não percebemos a dimensão se é que podemos dizer a dimensão que isto... Nunca pensámos que isto estaria à venda nas lojas FNAC em exclusivo e obrigado desde já. Mas nós não percebemos o que é que estávamos a fazer. Eu seduzi a Margarida. A Margarida deixou seduzir e fomos levados eu pelo braço dela e ela pelo meu braço. Mas a seguir ao mês de dezembro que só há essa fotografia, não há mais nenhuma. Só disparei uma vez. Só disparei uma vez. Porque eu disse fotografa, atirei-me para o chão e disse fotografa, 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 clica, clica. A Margarida clicou e foi assim embora. Disse eu não fotografo isto. Eu não percebo qual é a razão de dispor-nos desta maneira. Eu acho que não há nenhuma razão para isto acontecer. Não faz sentido para mim. E só fiz um disparo que é uma coisa que então... Aí é que começou o verdadeiro trabalho de equipa. Sim. Porque era eu convencer a Margarida que o calendário podia existir. Que as fotografias podiam existir e a Margarida aceitar aquilo que ela naturalmente não queria aceitar. Então também é um lugar de desconforto para ti. É. Também foi. Foi, foi, foi. Eu acho que foi. Foi, foi. Então não foi. E agora, onde entra aqui a questão deste calendário? As vendas vão reverter... 25% reverte para a rede de emergência alimentar. E por que esse lugar? Por que que sentes isso dessa maneira? Porque não fazia sentido fazer este calendário se não fosse para o associar a uma causa solidária. E porque, como disse ainda há pouco, a fome vai ser o flagelo das próximas décadas. A fome, a miséria, a pobreza e outras coisas que eu nem sequer me atrevo a falar, mas a violência doméstica, a falta de amor, a solidão, a insegurança. Infelizmente, infelizmente vamos viver tempos, se calhar, difíceis. Este calendário serve para as pessoas que têm memória curta não a terem, lembrarem-se sempre muito do que é que se passou em 2020. É uma forma de lembrares. Não é uma forma de ai, que horror, que violente. Não. É uma forma de tu lembrares o que é que se passou, de lembrares, olhares que foi um ano de facto muito difícil em que nós todos tivemos que mudar a nossa forma de viver, de estar, de trabalhar, de amar, de tudo, não é? E depois, porque só fazia sentido apoiando uma causa. Eu quando comecei este projeto e disse à Margarida, isto vai ter que estar associado a uma causa solidária. Só faz sentido assim para mim, senão seria um ensaio sobre o narcisismo, o egocentrismo, uma vaidade extrema que eu já não tenho. Se calhar já tive, mas já não tenho. E assim faz todo o sentido para mim e para a Margarida também, que é associar este objeto a uma causa. A uma causa que eu não fazia a mínima ideia que em Portugal o Banco Alimentar contra a Fome alimenta quase meio milhão de pessoas. No distrito de Lisboa são alimentadas 98 mil pessoas. Tu se tens frio, vestes um casaco, uma manta, um cobertor, pões-te numa beira de uma escada. Se tens calor, tiras o casaco, tiras o que tens vestido. Se tens fome, sede, vás a uma fonte, bebes água. Podes tomar banho num chafariz público, mas ter fome, ter fome, a pele da frente, colar com a pele de trás, Luís, é... É muito duro. Então daí este projeto ainda de vos fazer mais sentido. Sim. Quando tens uma razão, os cavalos andam mais depressa. Nem precisam de ser de rédeas, eles andam. Acho que foi isso, não foi Margarida? Acho que sim. Acho que foi uma cavaleada para chegarmos ao fim, para chegarmos aqui. Foi. Nós, quando começámos isto, não... Nós começámos isto a dizer, vamos fazer e logo se vê. Exatamente. Se não der nada, não dá nada. Por isso nós começámos mesmo do zero. Deixar-te o teu amigo a dizer, clica, clica. Pronto, com... A ideia do Rogério é dizer, é pá, pronto, eu vou... Ah, aliás, a própria tiragem. Vamos fazer 500. Vamos fazer 1000. E por isso, qual é a tiragem? 3.500. 3.500. Sim. E estão à venda, são uma venda... São um exclusivo de FNAC. Sim. Um exclusivo de FNAC. Mas a primeira ideia, o primeiro orçamento foi para 500 exemplares. Certíssimo. porque... E o Rogério sempre acreditou mais do que eu. Eles vão estar disponíveis em todas as FNACs norte e sul do país? Eu posso estar... Eu não sei se posso falar sobre isso, mas acho que estará no FNAC online e nas grandes lojas das... Nas grandes lojas. É, só uma questão de formar, não é? Sim. Estará disponível nas lojas... Nas grandes lojas FNAC e no online. Parece-me. Quem tiver paciência para nos ouvir, pelo menos para saber o que é que... Onde poder ir... Sobretudo é preciso que as pessoas saibam que quem adquirir este objeto está a apoiar uma boca com fome. Certo. Está a dar algo para alimentar uma boca que tem fome. Não foi um projeto caro, barato. Não foi um projeto... Não é um projeto barato. Não podia... Um objeto, edição... Não, porque acho que tem muita qualidade e pronto. Não, mas isso vê-se, vê-se num... E quando as pessoas tiverem essa possibilidade de ter o objeto na mão, até pela própria concepção do... Esta caixa que abre e que ela própria é um expositor... Sim, tanto podes pôr na biblioteca e guardá-lo, não o olhar, só o olhar de vez em quando, como podes abri-lo e todos os meses... É um objeto artístico que também se torna útil. Eu acho que a arte deve ser útil. E tem esta questão de que, paramos, aqui a questão da fotografia e do trabalho fotográfico e da imagem que é produzida leva-nos à reflexão. Pensaram nisso? Quando têm a consciência de que uma destas fotografias ficará durante um mês visível, também se torna como... Sim. É algo que vos levou... Como é que se escolhem, por exemplo, fotografias aqui para cada um dos meses, tem-se isso em consideração? Acho que essa resposta vai demorar muito tempo e tenho que falar neste momento de uma coisa. Este objeto foi possível graças ao doutor César Limensá, a quem eu apresentei o projeto e era uma pessoa que eu não conhecia e que de imediato viu e disse eu quero patrocinar este objeto. Tem um apoio mecenático. É, e às vezes o mais difícil eu consegui. E é o mais difícil. E quando tu consegues o mais difícil, consegues tudo. Sobre as fotografias estarem à vista durante um mês na vida das pessoas, Margarida, fala tu. Foi mais um motivo de discussão. Foi. Mais um. Mais um. Discutimos muito. porque eu achava que isto não deveria ser um calendário, mas sim, se calhar um livro. 2026. 202.6. Pronto. 202.6. E cheguei mesmo a dizer como é que vai ser ter uma fotografia tão forte e uma pessoa ter a ser quase que obrigada a estar um mês inteiro a olhar para ela. mas depois eu acho que se conseguiu dar a volta. Eu acho que se a doente a estar um mês a olhar para esta fotografia que até nos pode fazer bem pensar nisso mesmo. torna-se também um objeto de reflexão. É nesse sentido. Sim. 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 E é um objeto artístico. É um objeto que não é um objeto negativo. Sim, se calhar é um humor no estômago. Sim, se calhar é um alerta. Sim. Mas é essa a finalidade. Eu já disse, Luís, eu podia fazer um calendário com gerações na cabeça. Claro. Não era a mesma coisa. Não faz sentido. Não fazia sentido para mim neste momento fazer isso. Não faz sentido. neste momento. Por isso é uma chamada de atenção. É um não se esqueçam de que foi um ano difícil. E pronto. Eu ofereço-vos isto. E há um texto que também é um inédito teu. É um texto. É um desabafo. É um desabafo. Mas que é muito... Tenho muita vergonha de... Tenho vergonha de escrever. Não sou escritor. Respeito muito os escritores. Gosto muito de ler. Gosto muito de poesia. Gosto muito de ler. Foi... Foi um desabafo. Nem sequer é uma é uma justificação. É o que eu senti naquele momento. E o que eu senti durante este processo. Nós neste momento temos saudades de beijos. Saudades de abraços. Saudades de conforto. Saudades de calor. Foi isso. Foi isso. É um desabafo. Não é um poema. Não é um texto. É um desabafo. Em forma de palavras escritas. Gostaria então de vos convidar à última reflexão. O que é que vocês gostariam de partilhar de alguma forma que eu não consegui chegar através das perguntas. não tínhamos combinado não falar das pulgas. Ah, pois tínhamos não combinado. Tínhamos combinado não falar das pulgas. Não queres falar sobre as pulgas? E sobre o ratinho que passou pelos pés. Não, não, não. E as silvas. E as silvas. Que a Margarida ia sendo degolada por silvas. Não, não. Isso nessa parte não... Mas até isso nós entrámos os dois muito bem. Isto é... Eu dizia-te, não é? Margarida, isto tem que ser difícil mesmo para ser real. Para isso acho que essa parte não justifica. Não. Então foi um bom parque. Foi um bom parque. Não, não, não. Espera, espera. Foi. Espera. Não. Isto foram cinco sessões... Foram cinco sessões... Na primeira quinzena de agosto. Na primeira quinzena... Não, ainda se puder. Foi em setembro. Sim. Na segunda quinzena de agosto, princípio de setembro. Sim. Mas depois foram muitas noites a olhar para a estuografia. E muitos telefonemas. E muitos telefonemas. E muito anda para a frente e anda para trás. aliás, tu foste convidado, foste a única pessoa que eu convidei também para me ajudar às escondidas do Rogério para me ajudares a fazer isso. Porque foi muita luta. Muita luta para chegarmos a estas imagens. Mas sem luta nós não chegamos a lado nenhum. Pois não sei. Ainda bem que assim foi. Acho que nem damos pela nossa existência. Se tu não lutares pela tua existência, seja que tipo de luta for, será que valeu a pena viver? Então fica essa questão para terminar. Será que valeu a pena? E esta marca vossa. Há um convite então a todos para que possam nas lojas FNAC comprarem este calendário que eu gosto sempre de dizer Capicua mais um. Obrigado Luís. Gosto muito Capicua mais um. Porque pode ser depois o mais dois o mais três. Vai ser, vai ser. Esperamos que sim. Não, não. vai ser, te garanto. Vai ser. Pronto, fica aqui em primeira mão a vossa regulação e espero que venham vamos esperar então que seja um sucesso para ser com certeza. Muito obrigado pelo vosso convite também para estar aqui à conversa com vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigado a FNAC Obrigado Luís. Obrigado.